Música Luiz Carlos Moreira dos Santos de Rolim de Moura e Vilmar da Silva Merlin de Alta Floresta arrombaram e furtaram de uma residência no bairro Boa Esperança uma TV, documentos pessoais da vítima e outros pertences Os dois foram detidos com os produtos do furto No início deste dia recebemos a informação sobre a possível localização dos produtos passamos a efetuar buscas e na boca de fumo da avenida Maringá, próximo ao bairro Bom Jardim obtivemos êxito em deter o Luiz e o Gilmar com eles foram encontrados a TV, perfumes De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência a carteira da vítima com todos os documentos pessoais foi jogada na rua E logo em seguida a vítima nos procurou informando que os documentos pessoais havia encontrado próxima residência Luiz Carlos Moreira confessou ser o autor do furto Sim, senhor, eu tenho sim E qual foi? Foi eu que fiz o furto E você iria vender aquela televisão por quantos reais? Não sei Ele estava planejando? Estava planejando O comparsa de Luiz negou ter participação Não, eu já vim já, mas por causa disso aí não Não tem nada a ver com isso também não E por que então você foi conduzido junto com o Luiz? Ah, porque eu estava lá, né? Estava na casa dele eu estava E tinha mais gente lá também, né? Só que só eu vim Você tinha conhecimento do furto? Não, não tinha nada a ver, sabia disso aí não A vítima conta que quando chegou em casa se deparou com tudo revirado Então, eu cheguei em casa, era mais ou menos as nove horas da noite, né? Que eu estava assistindo o jogo Aí já encontrei uma janela aberta Aí quando eu encontrei a janela aberta Eu já percebi para o lado de fora mesmo que já estavam faltando as coisas E a casa estava toda revirada Toda reviradinha Aí nós liguemos para as polícias, né? E graças a Deus o pessoal agiu bem rápido E conseguiu recuperar as coisas para nós aí A polícia ainda apreendeu várias bolsas femininas de procedência duvidosa Que estavam com os dois rapazes E aí Então, vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí